A gente está aqui no Hortifruti do Vale, que agora está sobre a direção da Juliene, Juliene Chagas. E ela vai contar pra gente um pouco aqui do espaço, enfim, traz detalhes pra gente e conta o que você tem de especial aqui. Olá Cristiano, olá a todos. Então é o seguinte, a gente está trazendo um novo conceito da parte de Hortifruti aqui pra cidade. E qual que é o nosso diferencial? Bom, nós trabalhamos, além com as frutas e verduras tradicionais, com frutas selecionadas, exóticas, sob encomenda. Então se você precisar de alguma coisa específica, diferente, que não encontra, liga pra nós ou passa um WhatsApp que a gente tenta trazer aqui pra comercializar. Também nós trabalhamos com carnes assadas nos finais de semana, todo sábado e domingo, sob encomenda, né? Só dá uma ligadinha pra nós, encomendar, além de maionese e risoto, assim, super especial, assim, está tendo uma boa aceitação, o pessoal está gostando bastante. E também o nosso diferencial é delivery. Então nós estamos focando bastante no delivery, então agora, devido à pandemia, o pessoal está com um pouquinho de meia, receio de sair de casa, manda uma mensagem pra gente, a gente separa com muito carinho, tudo bem especial, entrega na casa, no trabalho. E outra novidade que a gente está trazendo, nós estamos trabalhando com os produtos do MacLeave. Então também nós somos um ponto de venda aqui no centro da cidade, né? Tanto do leito, iogurte e os laticínios deles, então se encontra aqui no Artifruti do Vale. Olha só que bacana, está aparecendo aqui embaixo o telefone, né, do WhatsApp, pra você fazer o seu pedido a delivery. Conta pra gente o endereço, enfim. Você está vendo também nas imagens os produtos fresquinhos, bonito, colorido, realmente, e dá água na boca. Exatamente, a gente compra com os olhos, come com os olhos, né? Então a gente sempre tenta manter, assim, o máximo colorido, bonito, né, pra que você entre, se encante e compre. Então nós ficamos aqui na Avenida Manoel Riba, subindo a avenida, bem próximo ao Posto Ipiranga, né? E o nosso telefone é o 3524-7663, como você comentou. Então ali também é o nosso WhatsApp, é só mandar mensagem e ligar pra gente que a gente atenta. Ok, obrigado Juliane pelas informações. Dado o recado, portanto, o Artifruti do Vale. Venha pra cá comprar produtos saudáveis.